Para as pessoas que precisam renegociar as suas dívidas, chegou a oportunidade. Entre os dias 8 a 13 de maio, o Procon de Marama estará intermediando a renegociação de dívidas entre clientes, bancos e instituições financeiras. O consumidor pode comparecer à sede do Procon ou, se preferir, acessar através da plataforma consumidor.gov.br. Para quem for até o Procon, deve levar os documentos pessoais e um comprovante da dívida. Esta será a Semana Nacional de Educação Financeira. O consumidor pode vir até o Procon ou acessar a plataforma consumidor.gov para que faça sua renegociação de dívidas. Não tem nenhum tipo de valor, não tem validade, não tem nada, é só o interesse por negociar a dívida. Em qual período que vai acontecer essa negociação? Bom, convidamos a todos os interessados, nossos consumidores, que vêm até o dia 8, do dia 8 ao dia 13 de maio, a próxima semana, horário normal do Procon, das 8 às 2 e, excepcionalmente, no sábado, dia 13, das 8 às 12. E os bancos e essas instituições financeiras já estão preparadas para essa negociação? Sim, já por ser a Semana Nacional, eles já sabem, já são orientados para o que vão fazer. Então, normalmente, as instituições são mais flexíveis, elas agem aí para um acordo até uns 80% de renegociação e os bancos chegam a 50%. Então, uma oportunidade aí para o consumidor. Com certeza, quem quiser diminuir sua dívida ou até mesmo terminar com o endividamento, pode comparecer até o Procon ou acessar a plataforma do consumidor.gov. Com certeza, quem quiser diminuir sua dívida ou até mesmo tempo, com certeza, quem quiser diminuir sua dívida ou até mesmo tempo,